E agora, senhoras e senhores, o episódio 9 do Learning Protractor está começando. Galera, hoje a ideia desse episódio em específico é ser uma coisa bem simples, bem curta, mas que pode ser bem útil para diferentes motivos. Eu tive a ideia de fazer esse episódio, que vai ser sobre a utilização do slip nos testes com Protractor, porque é bem interessante. Um amigo que trabalha comigo, que está assistindo e acompanhando a série, veio falar para mim Ô Valmir, eu consigo colocar algumas pausas entre os testes para fins de estar fazendo uma apresentação, como se fosse uma demo da utilização da minha aplicação e tal. E eu achei bem interessante o porquê que ele queria utilizar pausas ou esperas, alguma coisa nesse sentido. Eu já utilizei esse tipo de pausa para fins de debug, de fazer a aplicação e esperar um pouco para eu poder, enquanto ela está executando os testes, olhando no browser o que está acontecendo com mais calma, porque senão as vezes as coisas acontecem muito rápido e tu não consegue ver exatamente o que que um determinado teste falhou. Então, as vezes eu utilizo do browser.driver.slip para fazer uma espera para analisar alguma coisa. Mas daí esse colega veio com essa ideia de tipo, ah, eu quero usar o slip, eu quero usar algum tipo de wait, para fins de fazer uma demo para o meu cliente, para quem... E eu achei bem interessante, assim, né? Usar testes automatizados, não só como testes, mas também como uma apresentação da tua aplicação funcionando, né? E aí eu, dando continuidade aqui então, no episódio 8 a gente viu essa aplicaçãozinha Drupal aqui, que é o LAT Drupal, que é a abreviação do Learning About Testing em Drupal, que é um projeto que é um projeto que eu comecei a fazer ele em Angular e agora eu estou experimentando em Drupal também. E eu criei para ele já três testes, um teste que verifica a welcome message, que é esse welcome to LAT Drupal.local, o login que a gente viu no episódio passado e o logout. Eu não vou entrar nos detalhes de como que esses testes funcionam, esse aqui a gente já viu, esse aqui vai ficar para um próximo episódio e esse aqui também. Mas a gente vai entrar no detalhe dos browser.driver.sleep. Então é basicamente isso aqui que a gente tem que fazer quando a gente quer ter uma espera. Então aqui eu coloquei uma espera antes de cada coisa e depois de cada coisa que eu estou fazendo nos testes. E eu estou fazendo uma espera de 3 mil milissegundos, ou seja, de 3 segundos. É basicamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Que é rodar esses testes, rodar esses três testes da bateria, com essas esperas de 3 segundos entre cada coisa e depois de cada coisa. Na verdade, eu não vou colocar aqui no final essas esperas que já tem no início, senão ele vai esperar 6 segundos, né? Só no final do último ali. E vamos rodar então esses caras aqui. Protractor, Conf.js, meu WebDriver está rodando ali embaixo. Aí está lá, vai abrir o browser, vai contar até 3, vai verificar que tem o Welcome to Lat Drupal local. Daí ele vai preencher os passos, vai contar até 3, e vai clicar no Logout. Vai contar até 3, e vai verificar que não tem, o que ele espera que não tenha. É basicamente isso aí, galera. Sei que eu avisei no início que ia ser alguma coisa bem simples, mas como já teve gente que está utilizando os vídeos da série para aprender e que me perguntou sobre isso, eu achei que pudesse ter outras pessoas que tivessem as mesmas dúvidas. Eu espero que vocês estejam gostando, eu gostaria muito de estar recebendo feedback dos... de cada um dos episódios, se ficou faltando alguma coisa, o que poderia ser melhor. E vamos fechar aí ao som de Bonobo. Um abraço.